Está sendo investigado pela Polícia Civil aqui na cidade de Cascavel. O Rafa, os policiais já têm algum suspeito nesse caso? Wagner, ainda não. As investigações continuam o trabalho de diligência por parte da Polícia Civil. Inclusive, denúncias anônimas podem ser repassadas pelo telefone 197 da Polícia Civil, que está trabalhando nesse caso. O homem estaria utilizando tornozeleira eletrônica, estaria cumprindo a prisão domiciliar por conta de um crime de 2021, quando acabou sendo atingido por três tiros de uma arma calibre 12. Um desses tiros, inclusive, atingiu na região da cabeça. Essa situação aconteceu no bairro Interlagos. Como eu disse, a Polícia Civil está ainda trabalhando nesse caso, investigando essa situação, principalmente porque câmeras de monitoramento teriam filmado toda essa situação que ocorreu no bairro Interlagos. A polícia disse até, a Delegacia de Homicídios informou que até essas denúncias anônimas, elas são muito bem-vindas para poder, então, auxiliar e chegar aí no autor desse crime. Então, informações podem ser repassadas de maneira anônima pelo telefone da Polícia Civil, no 197, Wagner. Obrigado, Rafa. Seis horas e vinte e um minutos, mistério que a polícia tem para desvender.